O Roteiro de Arte Urbana Diogo Machado, tu és conhecido por teres reinventado um bocadinho o padrão do azulejo e o teres trazido de parte urbana. O que é que tu fazes afinal? O que é que eu faço afinal? Então olha, tenho um passado, tenho alguns anos de trabalho como ilustrador e achei que fazia sentido a certa altura trazer o meu trabalho para a rua com este toque, com esta reinvenção do azulejo, da cerâmica, desta coisa tão nossa. Hoje vou precisar da tua ajuda para fazermos um roteiro de arte urbana visto da janela do carro, pode ser? Escolhes tu as paredes, está bem? Como disseste, há cinco anos para cá começou a haver um interesse e começou a haver um desenvolvimento da arte urbana, da pintura de mural que renasceu outra vez em Portugal, digamos assim. Mas não vêm todos necessariamente do grafite, por exemplo, como tu, tu não vens daí? Não, 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 eu sou desandagráfico de formação, ilustrador de paixão. Fazias bonecos no papel e agora fazes-se na parede. Sim, e como eu, há muitos outros agora artistas da arte urbana que são artistas plásticos também ao fim e ao cabo, mas que têm uns background completamente diferentes. Para além de Ed Fuel, Vils, Bordal II, Mar, Mário Belém e Mais Menos, são alguns dos nomes desta geração de jovens artistas plásticos que escolheram expor na rua. Ora se inspiram no tradicional, ora criam mundos imaginários, uns através de mensagens, outros de imagens. Sempre para criticar, intervir, reinterpretar ou inspirar. Nós fazemos a nossa arte, damos às pessoas. Ela está na rua, não é para estar dentro de museus, é para estar na rua, é para dar às pessoas, é para ser vista por todos. E isso faz com que também tu encaras o trabalho de outra forma, não é? Acabas, estás a dar, estás a meter na rua, deixa de ser teu, pode durar uma hora. Pode alguém lá pintar por cima como pode durar anos. Agora estão a surgir galerias que acolhem dentro de paredes o trabalho da rua. Sim, o show que está na rua para dentro da galeria, porque já começa, em Portugal ainda é um pouco pequeno, mas já começa a haver um núcleo de colecionadores de arte urbana. Fora que Portugal é uma coisa já bastante normal, portanto há colecionadores de arte contemporânea que já são colecionadores de arte urbana. Em Portugal já começa a acontecer, aos poucos e poucos, a passo de artaruga. Quis-te vender umas peças por uns milhões? Por uns milhões não, mas por um bilhão já. Ah, grande mesmo. Grande mesmo. O fenómeno é recente, mas vai para ficar. Plataformas como a Galeria de Arte Urbana, o Wool e a mais recente Underdogs são as grandes responsáveis por este roteiro ser possível. E o futuro promete. A arte urbana tem transformado a vista, mas também a visão da sociedade e da forma de ver a arte. Por isso, vale a pena ver mais de perto.